E fala aí galera, estamos em mais um Night Tag Mundo dos Blogs E hoje eu vou... e estamos aqui com o Jumar E aí galera, beleza? Esse aqui é o meu amigo E hoje nós vamos fazendo uma brincadeira de ter que adivinhar a música Mas não pode falar o cantor E se perder vai ter que levar dois socos Espero que vocês gostem e vamos lá Tem que tirar aí... Temos que tirar aí pro par Par Você começa Eu começo gente Vamos ver aqui Peguei o papelzinho Cadeira de aço Tem que cantar um pouco dessa música Cadeira de aço, é Sobraram As marcas ligadas à separação Ficaram Os capos de vidro das flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seriam os nós E numa cadeira de aço E numa cadeira de aço e ferrujada E ver bem Tá 5 segundos Não, tem que falar o nome do cantor 5 5 segundos 5 segundos Não, você tem que falar Você, bro Não, eu falei o nome da música O nome do cantor 5 Calma aí, calma aí, calma aí É... 4 Esqueci, nem sei 3 2 1 Não sabe Isso aí Tem que dar a pessoa No final é só idiota Quem perder de vez No final Agora eu tirei o que eu tinha E a Zeneto Cristiano Que Zeneto Cristiano? É, Zeneto Cristiano Tô falando Cadeira de aço Juro, fé Juro É Zeneto Cristiano É, Fê Depois eu te mostrar Deixa eu pegar no celular Bom, galera Ele errou aqui, gente E agora ele vai me falar A música dele Avisa lá Avisa lá É o MC ou o Sertanejo? MC Avisa lá Avisa lá MC Livim Avisa que ainda não Tem patrocínio Alguma coisinha Não, errou É MC, é L E MC Que é o Vinho Ah Tem que rasgar agora Beleza, 1 a 1 então Eu errei, gente 1 a 1 agora Agora é minha vez Peguei mais um papelzinho Deixa eu ver Meioca Meioca? MC Livim Errou É MC que é o C Que é a data Meioca Você tá na minha 2 a 0 2 a 1 pra mim Beleza Tirar um aqui MC Fiote Ah vai com o Bumbum Tan 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 3 a 2 1 pra mim Vira, vira Nosso amor? É MC Pedrinho Comprei o que faz um pedaço Quem é a data Quem é a data Beleza, beleza 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Acertei galera Chora Boy? Chora Boy? É do MC Rodolfinho Ae 4 Despacito Quero ver se sabe o nome agora Despacito O nome do cantor Nossa feio Ai que desgrava Eu não sei o Rob Tô uma beleza Eu vou cantar um pedaço Despacito Eu sei o nome da música Eu só não sei o nome do cantor Sabe o que significa Despacito galera? Despacito gente Pra quem não sabe Eu vou tirar agora Despacito é devagar Vai tirar o seu agora Tem nada dentro MC Kevinho Grave bater Eu vou mandar o grave bater Galera 4 a 2 pra mim Tá quase acabando Acho que eu vou ganhar essa Que que é? Festa de tequila Festa de tequila É certaneiro ou faz? Foi Festa de tequila 5 4 3 MC MC Kevinho Errou Bond R300 Ah caralho Bater festa de tequila Ó assim pra mim Beleza? Bumbum É Aquela do MC João MC Pedrinho Que que é essa daqui? O bumbum tremendo O bumbum tremendo 6 pra mim Olha aí Eu já ganhei né Todo jeito 6 a 2 Então agora eu vou os dois socos Qual que é essa daí? Vira Rabitão MC lá? Então vamos lá Os dois socos galera Vão lá Caralho Caralho Vou botar um pratinho Pra ele não chorar Na porta Força É Ai desgraça Galera se você gostou do vídeo Deixa muito like Deixa seu comentário Se eu gostei E não esqueça de dar o joinha galera Vai estar nos ajudando aqui Bastante Se inscreve no meu canal Deixa seu like no último vídeo É nóis Falou E sabe qual é o meu canal Hashtag mundo dos blogs Não deixe de dar o comentário E dar o joinha Beleza? Vai estar me ajudando E quanto mais vocês derem comentário e joinha Vai trazendo mais vídeo Beleza? Falou? E é nóis Há Não Tchau Obrigado.